Eu tenho um aviso muito importante para dar, um aviso que eu diria que é importantíssimo. Música Música Será que existe mesmo a patagote? Aquele bicho velho com uma coisa mal, não. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a patagote? Será que existe mesmo a patagote? Aquele bicho velho com uma coisa mal, será que eu acredito? Será que não? Música 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 Música